Eu vou contar para vocês, vou te mostrar como é que vai Vai remexendo a cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que cê é muito focosa, e tudo que já foi, não te satisfar Mas toma cuidado pra não se apaixonar, e eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar, e hoje o seu fogo vai se apagar Vem em mim que eu pague socorro, que essa mulher é muito boa e toda hora quer de novo Vem em mim que eu pague socorro, que essa mulher é muito boa e toda hora quer de novo Eu vou contar para vocês, vou te mostrar como é que vai Vai remexendo a cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que cê é muito focosa, e tudo que já foi, não te satisfar Eu vou te mostrar de todo jeito, e esse é meu defeito e eu posso provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar, e eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar, hoje o seu fogo vai se apagar Vem em mim que eu pague socorro, que essa mulher é muito boa e toda hora quer de novo Vem em mim que eu pague socorro, vem em mim que eu pague socorro Vem em mim que eu pague socorro, que essa mulher é muito boa e toda hora quer de novo Vem em mim que eu pague socorro, que essa mulher é muito boa e toda hora quer de novo E a galera no forró Em jogo branco, escute agora, sente aqui Você não sabe o quanto dói poder ter que partir Mas não aguento essa sua indecisão Não se assume, mas também não abre mão Bobo fui eu e pensei que você deixaria esse cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me fez de sobe, usou, abuso, levou tudo de mim Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu e pensei que você deixaria esse cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me fez desfavio, sou abuso, levou tudo de mim Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu Enxugue o prazo, escute agora, sente aqui Você não sabe o quanto dói poder ter que partir Mas não aguento essa sua indecisão Não se assume, mas também não abre mão Bobo fui eu e pensei que você deixaria esse cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me fez desfavio, sou abuso, levou tudo de mim Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu e pensei que você deixaria esse cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me fez desfavio, sou abuso, levou tudo de mim Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu e eu Bobo fui eu e pensei que você deixaria esse cara E aí, meu soco faz o que? Boa! Bom demais, hein? C.R. Canivete 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 Leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já diz que eu tinha prazer e fui indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E fique claro pra você que agora vai ser pro valer Agora vai ser pro valer E aí Já diz que eu tinha prazer e fui indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E fique claro pra você que agora vai ser pro valer Agora vai ser pro valer E aí Já diz que eu tinha prazer e fui indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E fique claro pra você que agora vai ser pro valer 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 É sucesso! É uma mistura danada, mulher ficando louca, só beijando na boca Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosinho Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosinho Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosinho Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosinho Alô, vem! Só quarta-feira, hein, Vino? Vino chegou pro lá de alegria, só quarta-feira E coça na parede, o meu som não derruba Tá todo mundo bebo e dançando com a roupa E coça na parede, o meu som não derruba Tá todo mundo bebo e dançando com a roupa É uma mistura danada, mulher ficando louca, só beijando na boca Só beijando na boca, é uma mistura danada Mulher ficando louca, só beijando na boca, vem! Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosinho Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosinho Bebim, 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 o meio do água ainda é santo forrozinho Bebim, 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 o meio do água ainda é santo forrozinho É Renatinho do forró, na cabana de O Paraná E solte o som, menino, maestro Pedro Tiringa É só no batidão, hein? Na cabana de O Paraná, Renatinho do forró Maestro Pedro querendo os teclados Romilson Cedês, o Moral da Bahia Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá, vamos beber Hoje a noite vai bombar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá, vamos beber Hoje a noite vai bombar Aumente o som aí, deixa tocar Solte o facadão e balançar Aumente o som aí, deixa tocar Solte o facadão e balançar Todo mundo tá dançando E não quer parar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá, vamos beber Hoje a noite vai bombar Solte o som que eu quero ver A galera balançar A galera balançar A galera balançar Vem pra cá, vamos beber Hoje a noite vai bombar William Marujo Renatinho do forró Eita, festa boa Solte o som que eu quero ver A galera balançar A galera balançar Vem pra cá, vamos beber Hoje a noite vai bombar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá, vamos beber Hoje a noite vai bombar Aumente o som aí, deixa tocar Solte o facadão e balançar Aumente o som aí, deixa tocar Solte o facadão e balançar Todo mundo tá dançando Todo mundo tá dançando E não quer parar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá, vamos beber Hoje a noite vai bombar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá, vamos beber Hoje a noite vai bombar Hoje a noite vai bombar Galera animada Vou começar com uma pergunta boa Será que dá pra gente voltar O tempo ultimamente ficou mal à toa Tá faltando a brilho, falta do meu entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra fechar cair Eu sei que esses cabelos pretos, sorrisos e sorrisos Foi chegando perto, chegou perto demais Em três ou quatro dias era tudo tão confio E dos meus problemas eu já nem lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Você que esses cabelos pretos, sorrisos e sorrisos Foi chegando perto, chegou perto demais Em três ou quatro dias era tudo tão confio E dos meus problemas eu já nem lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Alô, seu Danilo! Vou dizer Vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Eu vou dizer Saber que o tempo Pode ser ou qualquer hora Me chama em pensamento Segura o macinho Como se tá Na cabana do Paraná Renatinho no porró E a galera no porró Nos�í a caras agora Que você tem que ir A gente não me envia Bro Está Clear ätter Mil Clixo foi Podem E a gente não tegt Por Harris Baladeiro, chavegueiro, cachaceiro, irigueteiro No WhatsApp, sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Se tiver bala, eu vou Eu vou, eu vou, se não tiver, eu vou atrás Uma boa farra, gosto, é bom demais Chegou o fim de semana, se não tiver Mas raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Baladeiro, chavegueiro Cachaceiro, irigueteiro No WhatsApp, sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Se tiver bala, eu vou Eu vou, eu vou, se não tiver, eu vou atrás Com uma boa farra, gosto, é bom demais Chegou o fim de semana, se não tiver Mas raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher A unha marujo, sigo A unha marujo, sigo A unha marujo, sigo Solta o batidão Solta o batidão Oê, segura Romilson Cedez, o moral da Bahia Vamos que bora Alô Zé Conhece aqui, ó Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem, ó lá Júnior Para se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois tremer Dentro do seu calor Pra depois calar Na boca do rio Dos maus olhos Dos maus olhos Deu para outra paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de vida Já lançou meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado E agora Eu quero ser seu namorado Seu laço de vida Já lançou meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois tremer Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Dos maus olhos Dos maus olhos Deu para outra paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de vida Já lançou meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de vida Já lançou meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Obera Sofora Da Ereta O Milton Seadez O moral da Bahia O Milton Seadez E quando eu chego no forró, a mulherada fica louca Louca pra dançar, é bicho o copo Até derrama e quando vai ficando tarde A mulherada toda some, some pra beijar E nessa brincadeira só no papão não toca Eu também quero entrar nesse palo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse palo que eu vou É nesse palo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse palo que eu vou Beber com meus amigos vem Jansa a gatinha pra rodar no salão Dançando coladinho, remorando no dimontão Rava com o meu vidinho e não dá erro não E entra nesse malo, você vê que é bom Jansa a gatinha pra rodar no salão Pensando coladinho, rebolando de montão Já vem com o meu vidinho, e não dá erro não E eu tenho nesse embalo que você vê que é bom Relativo forró E quando eu chego no forró, a mulherada fica louca Louca pra dançar, bebe e enche o copo Até derrama, e quando vai ficando tarde a mulherada toda sonha Some pra beijar, e nessa brincadeira o sono topa, ou não topa Eu também quero entrar nesse embalo que eu vou É nesse embalo que eu vou beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos, vem Roda no salão, dançando coladinho, rebolando de montão Já vem com o meu vidinho, e não dá erro não E entra nesse embalo que você vê que é bom Chama essa gatinha pra rodar no salão Dançando coladinho, rebolando de montão Já vem com o meu vidinho, e não dá erro não E entra nesse embalo que você vê que é bom Ô, Gilmaras, quem gostou faz o que? Segura nos teclados o Maestro Pedro Quirino E sabe, galera, que o porró tá muito doido Que doido pra remexer e pau pra balançar Nesse porró o Renatinho vai tocar E só no batidão o balançando se para Diz a galera que o porró tá muito doido Que doido pra remexer e pau pra balançar Nesse porró o Renatinho vai tocar E só no batidão o balançando se para Bora fazer bebê dançar e namorar E só no batidão o balançando se para Bora fazer bebê dançar e namorar E só no batidão o balançando vem Chama a mulherada pra beber Você conhece? Chama a mulherada pra lançar Do batidão bota pra moer Do batidão bota pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra lançar Do batidão bota pra moer Do batidão bota pra quebrar Renatinho do forró Diz a galera que o forró tá muito doido Que doido tá remexendo e bota balançar Nesse forró o Renatinho vai tocar E só no batido é um balançoiro se para Diz a galera que o forró tá muito doido Que doido tá remexendo e bota balançar Nesse forró o Renatinho vai tocar E só no batido é um balançoiro se para E só no batido é um balançoiro se para E só no batido é um balançoiro se para Chama a mulher, dá pra beber Chama a mulher, dá pra balançar Do batido é um bota pra moer Do batido é um bota pra quebrar Chama a mulher, dá pra beber Chama a mulher, dá pra lançar Do batido é um bota pra moer Do batido é um bota pra quebrar Olha o sucesso! Do batido é um bota pra moer Do batido é um bota pra moer Romilson Cedês, um bota pra moer Me deu onda que vontade de ter Garota, eu gosto de você fazer o que? Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama Simbora Renatinho do forró Eu preciso te ter Meu fechamento é você E mozão Mozão, eu não preciso mais beber E nem tomar vergonha Porque essa resenção Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você dançando, mozão Me deu onda Que vontade de ter Ei, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama A peroraca da vizinha é sucesso Observa essa Segundo Romilson Cedês O Moral da Bahia Vinda gosta de tirar foto comigo Na sala não forró E não forró Que eu vou tocar Eu gosto de dançar Agarradinho Pro lado, tô ladinho Vem pra cá, morena As mina gostam de tirar foto comigo Na sala ou no baile No forró Que eu vou tocar Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta Vamos tirar foto, hein? Vai lá! Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Bate uma foto em mim Alô, Júlio Ferraro! Siga! Não riu não, hein? Vou bater foto É uma fotografia, pô! É Renatinho do forró Alô, Pino! Parceiro de trabalho As mina gostam de tirar foto comigo Na sala ou no baile No forró Que eu vou tocar Eu gosto de dançar Agarradinho Pro lado, pro lado Vem pra cá, morena As mina gostam de tirar foto comigo Na sala ou no baile No forró Que eu vou tocar Gosto de tirar Agarradinho Pro lado, pro lado Vem pra cá, morena Mas pra tirar Tem que ficar bem de pertinho Não importa de manhã Ou a tarde ou no escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta Bate uma foto aí, minha filha Vai! Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Bate uma foto em mim É Renatinho do forró E a galera do forró Vem, vem Maestro Pedro, querido do secador Olha outra inédita aí Segura, Maestro Pedro, querido do secador Ao vivo na cabala de Paraná Renatinho do forró Romilson Cedês O Moral da Bahia Por onde você tá Porque eu não tive antes Eu demorei por muito tempo Pra te perceber Eu quero ser seu namorado Eu sou seu picante E acordar-me do seu lado Ver o sol nascer E se apaga as dores Apaga os amores Coitado do passado Fica do meu lado Linda, toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda, toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua É Renatinho do forró Segura, Ronaldo Vamos sim, bó Vamos sim, bó E a galera animada demais A cabana de Paraná Por onde você tá Porque eu não tive antes Eu demorei por muito tempo Pra te perceber Eu quero ser seu namorado Sou seu picante E acordar-me do seu lado Ver o sol nascer Que se apaga as dores Que se apaga as dores Apaga os amores Coitado do passado Fica do meu lado Que se apaga as dores Apaga os amores Coitado do passado Fica do meu lado Linda, toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda, toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua Segura Marujo Vamos sim, pá Vamos sim, pá Primeira Maru Galera do Canifete 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 O que é isso?